Fala galera do canal, vou trazer o unboxing aqui do meu Nintendo DS que chegou agora Não abri ainda, unboxing em primeira mão aqui no canal Abri aqui Só tirar essa maleta Tirei a maleta aqui do Xbox Agora abri Que bagulho Acho que essa foi a parte aqui do controle Aqui o controle Piscabos Agora pro console Aqui tá o Playstation 3 Vocês podem ver Acho que ele abriu o negócio aqui Ele abre e já mostra o gameplay aqui pra vocês Tinha até me esquecido de mostrar aqui pra vocês O jogo que vem com o videogame Forza Horizon Acho que é o 3 Deixa eu ver se tem mais uma coisa na caixa E o manual de instrução Aqui o console em mãos Tinha também a versão do Com o PS 24 e o Novo Gears of War Mas eu peguei com o Forza Horizon mesmo Que eu prestava mais em conta Abri aqui o disco Tá meio sujo talvez Aqui o jogo que eu tava jogando Revelação Fala galera do carnal Fazer o unboxing aqui do meu Nintendo DS com Forza Horizon Fazer o unboxing que recebi agora Eu não abri Unboxing em primeira mão do canal Unboxing em primeira mão do canal Tchau 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 Tchau